Uma forte chuva registrada durante a madrugada e manhã deste sábado dia 12 no município de Varzealegre, na região de Cariri, no Ceará, provocou o rompimento de barragens, de açudes da região, inundou ruas e ainda expulsou moradores de suas residências. De acordo com a Defesa Civil de Varzealegre, já houve contato com a Defesa Civil Estadual, que enviou uma equipe para ajudar no mapeamento das áreas afetadas e no levantamento dos danos. A Prefeitura de Varzealegre e a Secretaria de Infraestrutura da cidade também se fizeram presentes nos locais atingidos. A Prefeitura de Varzealegre